Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente ao canal, ao meu espaço de atendimento. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre maneiras de trabalhar a ordem estável de contagem com materiais que não são convencionais, não são tradicionais. São conhecidos no meio acadêmico dos pedagogos como materiais lúdicos. E quando a gente coloca esses materiais como materiais lúdicos, passa a impressão de que esses materiais são brinquedos e na verdade são recursos valiosos que você pode, lançar mão em sua sala de aula ou com o seu filho em casa, que irão ajudar muito a criança a socializar com material concreto. Quando eu trabalhava, pessoal, com muitas crianças na mesma sala de aula, eu organizava em algumas atividades que eu queria dar atenção específica para as crianças em cantinhos. Então, eu dividia a sala em cinco, em quatro cantinhos. Em um dos cantinhos, eu ficava com o material específico que eu queria trabalhar com a criança. E nos outros quatro cantinhos, você coloca atividades que eles conseguem executar de forma autônoma. Então, se o seu aluno ainda não consegue fazer as atividades assim, você pode usar esses materiais lúdicos. Eu separei aqui alguns exemplos para vocês. Oi, coloca onde que vai ser essa? Nesse primeiro exemplo, eu estou os trabalhando, brincando com a criança com ferramentas. E aqui você pode trabalhar a noção de quantidades, solicitar que ela te entregue quantidades. Nessa outra atividade, além da ordem estável de contagem, eu também estou atribuindo quantidades usando um material de madeira, madeirado. E nessa outra atividade, eu usei um material que eu destaquei no último vídeo que eu postei aqui no canal. Eu vou deixar ele linkado a esse vídeo para você assistir depois, tá bom? Que número é esse? Seis. Pega seis. Um seis. Conta na mãozinha. Um, dois, três, quatro, seis. Guarda aqui o que sobrou. Isso. Coloca lá seis. Vamos colocar ela aqui no chão, vai ficar mais fácil para a gente contar o que você acha. Não vai ficar melhor? Mais aqui pertinho? Estou bom. Isso. Muito bem. Que número é esse? Sete. Pega sete, então. Vai, conta. O sete está aqui. Conta. Conta. Um. Dois. Três. Quatro. Sete. Cinco. Seis. Sete. Sete. Muito bem. Vamos colocar agora, ó. Esse mais para cá. E esse mais para cá. Como chama esse? Oito. Então, vamos lá. Pegue as tampinhas para você colocar aqui. Tem que contar. Um. Vamos contar. Raul, depois eu te mostro o que é. Ó. Conta lá. Vai. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Muito bem. E esse aqui, como ele chama? Nove. Nove. Então, vamos contar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nessa atividade, eu explorei com a criança a ordem estável de contagem. A gente foi organizando no chão. E depois eu peguei tampinhas e pedi que ele pegasse a quantidade de tampinhas no saquinho correspondente ao número que nós precisávamos mostrar quanto que ele valia. E nessa última atividade, além de trabalhar os movimentos da psicomotricidade fina dos pequenos músculos, nós também estamos trabalhando a ordem estável de contagem e também as quantidades. Lembrando que também dá para explorar, como vocês viram aí, o número que vem logo antes e o número que vem logo depois. Eu espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, tenha contribuído de alguma maneira. Deixe o seu comentário para eu saber o que você achou dessas atividades, saber como você trabalha com as suas crianças. Você ou vocês trabalham com as suas crianças? Gente, um abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Amém.